O Felipe Neto reagiu ao cloridinho. Aí um brasileiro decidiu fazer um tutorial pra ensinar. Então você que tá querendo ganhar uma grana aí, ó. Olha só, vamos ver o tutorial. Tutorial de como fazer live NPC. Primeiro tutorial de fono pra essa pessoa, né? Porque tá claramente com problema nas cordas vocais. Nossa, primeiro que já temos um outro rindo lá em gostes. Já chegou me dando um diagnóstico. Que amor. Tutorial de como fazer live NPC. Primeiro vão sempre mandar rosinhas, né? Você fala assim, ó. Thanks for the rose, thanks for the rose. Mas tem que dar um coice? Isso não foi um coice. Eu tava na pontinha do sofá e eu me desequilibrei. Só isso. Um coice seria assim, ó. Tem que sempre ficar com uma aparência bizarra, assim? Tipo, metamorfose? É pra parecer boneco, né? É, um bonequinho de jogo, né? É? Tem mais cores aí do que meu olho é capaz de identificar. É verdade. Obrigado, moça. Gostei de você. Coloridinhos.